Eu falei pro Monark diretamente isso, cara, tipo, eu falei diretamente no bastidor, eu falei, cara, talvez você tá batalhando pra se tornar o principal, o herói da Deep Web. Porque a Deep Web tem alguns heróis lá que são aquele cara que foi o primeiro cara que preso por terrorismo no Brasil, né, Olavo de Carvalho é um herói da Deep Web. Eu falei, cara, você tá batalhando pra se tornar o herói dos incel, cara, porque não importa se você teve ou não a intenção, aquela sua frase sobre racismo vira camiseta de extremista facilmente. Tranquilamente, tranquilamente. Tá alimentando ideias que algumas pessoas já têm, só que elas às vezes não têm coragem de pôr pra fora, tá ligado? E aí você acaba criando um movimento tipo, não, se esse cara tá falando, ele tem essa audiência, eu posso falar isso aqui também. E aí vai indo, assim. Exatamente. Aqui ele tem, no caso do Monark, ele, deliberadamente, ele não quer acreditar que tem uma consequência na comunicação, né? E isso é uma coisa de conhecimento mesmo. Ele já tentei conversar com ele, Paulo Cruz falou com ele, foi até no dia que o Curuja quase deu porrada nele. É, mas enfim, porque a gente, cara, essa história é muito louca, eu tenho que contar isso, porque o Curuja tem que ser conhecido pelo que ele fez, cara. Foi o dia que o Curuja ia ser entrevistado lá no Noir Podcast que eu fiz com o Paulo Cruz. A gente tava lá conversando, eu, o Paulo Cruz, o Curuja, aí passa o Monark, e foi exatamente uma semana depois ele fala alguma coisa do racismo, que até ele perdeu o patrocínio do iFood, se eu não me engano, cara. É, tem uma opinião racista. Racismo, é, não é crime, não deveria ser crime e tal. Aí, tipo, ele passa, e aí, tudo bem? Você quer o Curuja? Bem nada, cara. E aí, truta? Por quê? Por que que não tá bem? E aí o Monark também, por que que não tá bem? E deu o Curuja, é, eu vou te falar, começou a esquentar o clima, assim, entre eles, começou a levantar da cadeira, a gente teve que apaziguar lá as coisas todas, cara. O Curuja tinha que sentar aí com nós também, muito feliz, gente. É, ô Coruja, mano. Foi foda, cara. Mas ele não quer aceitar que tem consequência na comunicação, que ser um comunicador de massa tem consequência. Naturalmente, porque qualquer consequência do discurso dele não cairia sobre ele, que não pertence a nenhum grupo que sofre com esse tipo de discurso, né? Então é um pouco cômodo você ser insensível. Sim. Porque você não vai sofrer nada do que essas pessoas estão denunciando e falando que tá errado, mano. Tá errado, tá ligado? É, essa galera mais libertária, eles são assim. É tipo, ah, eu falo e vocês lidam com o que eu falei. Esse é realmente, pra quem conhece o Monark, essa é realmente uma crença dele, uma crença mitológica de que as pessoas têm que lidar com o que ele fala, e não ele tem que lidar com as coisas que ele fala. Mas ele tem que aprender que as palavras batem. É, então... E não é só as palavras, não. É tudo... Como que é? A lei da... Tudo que vai, um dia volta, né? A lei do... Toda ação tem uma reação. É, e que a sociedade tá... Não quer saber disso, cara. Tanto que ele perdeu bastante coisa, teve que sair do flow, agora falou uma outra merda e isso vai ter consequência pra ele também. E, então, a sociedade, cara, não só pessoas negras se tornaram antirracistas, ou conscientes, muitas pessoas brancas também se tornaram, todo mundo, cara, não é mais legal você olhar pro lado e falar, caramba, só tem branca aqui do meu lado, cara. Não é legal pra ninguém. E, então, a gente tá numa sociedade mais consciente, pessoas que querem ver mais histórias, pessoas que falam assim, cara, eu quero assistir uma história coreana, porque eu acho coreano legal. Ah, eu quero assistir uma história indiana. Então, a gente tá numa sociedade mais consciente. Isso não tem nada a ver com politicamente correto, ou com militância política. Isso tem a ver com... O mundo, né, cara? O mundo, cara. O mundo, ele é amplo, ele é misto de várias culturas diferentes, isso que torna ele tão rico. E aí você se tornar uma pessoa ignorante, achando que só a sua realidade é a que importa, tipo, mano... Pois é.